E aí gente, aqui é o Pedro que nos fala do canal Pura no Sojia, estou abrindo esse vídeo aqui para agradecer a equipe de suporte do Google YouTube, a Team YouTube, que me ajudou na minha recuperação da minha conta, eu não sei se vocês sabem, mas eu estava hackeado esse tempo todo que se passou sem o poder de entrar na minha conta novamente, a pessoa que me hackeou ou a inteligência artificial que me hackeou não só alterou a minha senha para uma que eu não sabia, mas mudou também o acesso de recuperação via telefone e e-mail também, e eu não havia nem criado o código de recuperação antes quando eu tinha o meu e-mail em minhas mãos, então recuperar minha conta basicamente era algo impossível, mas eu assistindo alguns vídeos e pesquisando sobre meios de como recuperar minha conta, eu conheci a Team YouTube, eu segui os passos a passo de acordo com a orientação de um cara que me ensinou no vídeo e eu consegui o acesso a minha conta novamente, beleza? Se vocês querem ajuda também, vocês podem estar falando comigo após a finalização desse vídeo aqui no campo de mensagem e me perguntar a dúvida de vocês para que eu possa então ajudar vocês com base na Team YouTube. Eles me ajudaram, era impossível a minha situação e eu estou aqui com prova para mostrar para vocês que é possível, é possível ter a sua conta de volta restaurada gratuitamente. A Team YouTube não me cobrou nada, me ajudou, desativou todos os dispositivos do palo, estava alugado a minha conta, pedrinhonostalgia.com e abriu-se um processo de investigação com base em um preenchimento de formulário, perguntas e respostas, eles comprovaram que o canal era meu e entregaram nas minhas mãos, desativaram todos os dispositivos alugados e me deram o poder de alterar a senha novamente para qual que eu quisesse, agora o canal é meu e a conta do Google é minha novamente, do Pedro aqui, Pedrinho Nostalgia. Então agradeço a equipe de suporte de recuperação da Team YouTube que eu entrei em contato através da Twitter, através da plataforma Twitter, então agradeço o pessoal e quero dizer para os meus inscritos que agora eu vou voltar a fazer transmissões novamente para o meu canal, pretendo trazer jogos de retrôs. A galera, fiquem ligados enquanto a isso e quero dizer também que eu recuperei o meu Hollywood aqui, que era uma conta desativada ou praticamente excluída, que também estava atrelado ao meu e-mail pedrinhonostalgia.com e voltou para as minhas mãos os dois canais, o canal principal de filme Hollywood aqui e o canal de marca por Anostalgia agora é meu novamente. Yeah! Então é só isso aí. Obrigado pessoal, obrigado a todos. E até armar eles. E até armar eles.